Giovanni é acadêmico do terceiro período do curso de nutrição O jovem tem buscado dia a dia ajudar ao próximo Por meio da profissão que escolheu seguir Daqui pra frente é terminar a faculdade e começar a ajudar as pessoas A se sentirem bem consigo mesmo e ficarem melhor ainda com a saúde O curso de nutrição existe há 13 anos na Universidade Tiradentes A ciência busca compreender o funcionamento do organismo humano E a contribuição alimentar para a manutenção da saúde e da qualidade de vida A ciência da nutrição tem como objeto de estudo o alimento Então tudo que esse alimento traz de benefícios ou de malefícios Quando do seu consumo para o ser humano, isso é nutrição Então a gente estuda na verdade esse alimento E de que forma os nutrientes contidos nesses alimentos Eles vão favorecer o desenvolvimento do corpo e da mente A graduação tem sido a porta de entrada de quem deseja galgar uma carreira que só cresce Afinal, são muitas as áreas de atuação do nutricionista É um campo muito vasto que está crescendo A gente tem áreas desde nutrição clínica onde você pode montar seu consultório Abrir na verdade sua clínica e atuar na área clínica Tanto a nível de prevenção, como a gente está falando Quanto a nível de recuperação de doença Como também na área de produção de refeição Hoje uma empresa que tenha mais de 100 funcionários Tem que ter uma produção de refeição que tenha um profissional nutricionista Os restaurantes, as empresas Na área de social, as prefeituras necessitam do profissional nutricionista Para a merenda escolar, para a educação alimentar De creches e escolas Além do que as academias necessitam de profissionais de nutrição Especialistas nas áreas de nutrição esportiva E o curso dá esse know-how para esse indivíduo Além de consultorias também, que é uma área que cresce muito Na produção de refeição Então é uma área muito vasta Os spas, hotéis Eles têm contratado muitos profissionais de nutrição Desde o primeiro período do curso Os estudantes já aprendem na prática O que é apresentado em sala de aula O que os prepara ainda mais para o mercado de trabalho Eles têm a vivência da prática em sala de aula Para inicialmente aprender aquelas medidas Que nunca foram apresentadas para eles antes E posteriormente eles vão para outros locais Para aplicar esse conhecimento E a partir daí começar já a traçar O diagnóstico nutricional daqueles públicos Que eles estão avaliando Joana também é graduanda do curso de nutrição A jovem de apenas 18 anos Já sabe bem qual área deseja atuar quando se formar Eu quero a área de materno infantil Porque eu me identifico muito com criança A minha paixão é por criança Então é essa área que eu pretendo seguir A materno infantil Em tempos de redes sociais e dietas mirabolantes Estar qualificado e com o diploma em mãos É fundamental Realmente as redes sociais trazem benefícios E trazem malefícios A divulgação da informação é imediata Colocada na rede social Mas também existem informações que não são verídicas E isso prejudica muito a evolução do indivíduo E a qualidade de vida Porque ele acha que aquilo que é postado Fez bem para um Pode fazer bem para ele também Mas a gente também ao longo do curso Tem tentado minimizar o máximo possível Esses aspectos e esse impacto Da influência negativa das redes sociais E a gente tem conseguido de uma certa forma Porque realmente a ciência está aí para provar Que o que é bom precisa ser pesquisado Colocado e obviamente seguido E olha, toda terça-feira nós falamos também aqui Sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundate Hoje quem tem mais informações Para você que está aí na luta Em busca de oportunidade É o senhor Arnaldo Almeida Ele que é diretor de empreendedorismo e empregabilidade Da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho Bom dia senhor Arnaldo Olá Tamires Bom dia para você e bom dia para todos Aqui na Fundate você encontra a oportunidade que precisa Vamos às vagas para ampla concorrência Temos vagas para montador de andames em geral Polidor de automóveis Assistente de logística Auxiliar financeiro Comprador Estágio em telemarketing e administração Encarregado de produção Assistente de vendas Gestão de estoque Temos vagas para pessoas com deficiência Temos vagas para ajudante de cozinha E auxiliar de limpeza O importante é cadastrar o seu currículo aqui na Fundate Nosso endereço Calçadão da rua João Pessoa 127 Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários Para a ocupação destas vagas Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Arroba Fundate Aracaju Nosso contato 3179-1331 3179-1331 Obrigada Sr. Arnaldo Pelas informações Vai lá, cadastra o seu currículo Busca sempre capacitação Para que você tenha mais chances no mercado de trabalho Vamos que vamos ao vivo com mais informação Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Acesse o nosso link na bio do nosso Instagram Obrigado.